Olha o absurdo que eu vou contar pra vocês gente Imagina você motorista, estando em viagem, passar mal no seu carro Você sabia que você não pode passar mal? Não, você não pode, o passageiro pode passar mal Pode vomitar no seu carro, às vezes você vai receber horas, você não vai receber Mas se você motorista passar mal, você é bloqueado da plataforma Não tá acreditando? Eu também não acreditei Mas aconteceu e o motorista foi bloqueado Vou falar tudo nesse vídeo pra vocês A covardia que os aplicativos estão fazendo Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Araújo Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sou motorista na cidade do Rio de Janeiro Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve no canal Pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos É que eu tô sempre tentando ajudar você a melhorar o seu faturamento Vamos lá pessoal, olha esse relato aqui do colega Eu vou botar aqui na tela, ele acabou de comentar aí no último vídeo Tá lá o primeiro comentário, eu vou até fixar esse comentário Pra que vocês vejam e olha aí Fala Rafa, eu fui banido hoje dia 23 de outubro de 2023 Passei mal, vomitei Aí falei com a passageira que não tinha condições de concluir a viagem Então ele passou mal e tava passando mal com ânsia E os caras até bateram com o passageiro Simplesmente ele falou assim Infelizmente eu não vou conseguir terminar sua viagem Eu vou te deixar aqui pra você solicitar outro carro E o passageiro gente, vou te falar Não são todos, mas tem passageiro que não tem respeito nenhum pela nossa profissão Você vai entender aqui o que eu tô falando agora, olha só Essa passageira só fez falar Vou chegar atrasada Então ela não tá se importando se você tá passando mal Se de repente você vai bater o carro com ela dentro Não, não tem problema Ela simplesmente só falou que vai chegar atrasada Olha o grau gente Do ser humano Não existe via de mão dupla não É só via aqui pelo que eu tô vendo Dessa passageira Não são todas Dessa passageira E o aplicativo é o que tem mais culpa no cenário Não é nem a passageira É o aplicativo que te faz essa covardia que fez Isso é revoltante Vou concluir aqui, ó Falei a ela Senhora, estou passando mal Acabei de vomitar Ele vomitou no carro, gente Olha isso Então o cheiro, tudo isso Parei na Brasil, gás Falei a ela Irei deixar a senhora aqui E vou ligar para um familiar meu É, pra vir me buscar Porque ele não tinha condições de dirigir O que eu tô falando Poderia causar um acidente Ser pior ainda Não tem o que argumentar aqui Ele tá correto Fui a UPA junto com o meu familiar Tomei duas injeções e soro Vim pra casa Peguei no sono E quando eu acordei Olhei o celular Tinha uma notificação com uma surpresa Que minha conta foi suspensa temporária Aí eles mandaram Eu enviar o atestado Do médico Amanhã às 9 horas Dia 24 É, no caso hoje De outubro 2023 Agendei agora Só esperar Gente, provavelmente ele também Agendou uma ida até No caso a Uber, né? Porque pra agendar É só Uber Porque se fosse 99 Você iria direto Então esse aplicativo aqui Certeza que foi a Uber Porque é a única que tem agendamento Pessoal da Uber Onde vocês estão com a cabeça? Cadê aquele parceria? Eu quero saber a opinião de vocês, gente Coloca nos comentários Pra esse vídeo aqui Chegar até a empresa Bloquear um colega Porque ele tá passando mal Eu nunca vi bloqueio desse tipo Já vi centenas de bloqueio Mas igual a esse aqui Não existe Não pode existir Gente, é revoltante Você prestar um serviço A gente lava o nosso carro Deixa o nosso carro intacto Se arruma bem Cara, passar mal É do ser humano Se fosse o passageiro Que estivesse passando mal Provavelmente ele ia levar Numa UPA Em algum lugar Tá tudo bem Agora quando é o motorista Arriscando a vida dele E a do passageiro E a do próximo Poderia bater em alguém? Gente, na minha cabeça Não faz sentido Eu nunca vi Bloqueio como esse Cleito, espero que eles revejam isso Se não rever Me manda um e-mail No uberdochefe Arroba gmail.com Que eu quero conversar com você E cara Eles tem que fazer Eles tem que reverter isso aqui Se não Eu vou pegar o teu contato Dá um jeito De botar isso aqui Pra todo mundo Gente Compartilha esse vídeo Com o máximo de gente Que puder Porque isso aqui Pode acontecer com qualquer um de nós Passar mal Quer dizer que eu não posso Mais passar mal Com o passageiro dentro do carro Olha a covardia Que a Uber tá fazendo Gente Espero de verdade Que o pessoal da Uber Reveja esse caso O mais rápido possível Porque isso aqui É inaceitável Isso aqui cabe um processo Gigantesco Tá? Gigantesco Porque querendo ou não Ele foi no hospital Tem câmera no hospital Tem tudo lá E sim Ele pode entrar com o processo Absurdamente contra você Isso aqui É uma baita covardia Não deixe de ter Uma câmera de segurança Pra provar tudo isso Que acontece em nosso carro Se for a de 100 reais De 50 reais Do valor que você quiser Aplicativo da Stop Club Bote qualquer coisa No seu carro Filme o seu dia a dia De trabalho Gente Porque se não Acontece um caso desse aqui Eu também não acreditei Tô até agora sem acreditar Muita covardia Tamo junto gente Um abraço Se você assistiu até aqui Ficou com alguma dúvida Entra no meu bate-papo Da Stop Club Tem o link aí na descrição É 100% gratuito Eu vou te ajudar Também tem o melhor tapete Pra motorista de aplicativo Onde você vai bater ele Uma vez por semana Com desconto E frete grátis Pra todo o Brasil Além da melhor proteção Veicular E também onde você Trocar o seu carro Tudo com desconto Na descrição Tamo junto Tchau